Auxílio-doença, gente, agora pode ser solicitado pelos Correios, é isso mesmo. Gabriel Alves, hoje é o Gabriel que tá chegando aqui pra trazer o seu destaque no nosso portal tarobá.com.br. E aí, Gabriel, bom dia pra você, tudo bem? Fala aí, como é que é essa história do auxílio-doença aí pelos Correios? Vamos lá, Fernando, bom dia pra você, a todo mundo que acompanha o nosso Primeira Hora. E aí o objetivo, de acordo com o INSS, é dar celeridade à concessão de benefícios do antigo auxílio-doença para quem precisa ficar afastado em até 180 dias do trabalho. Então, com isso, a parceria entre o INSS, Correios e o Ministério da Previdência Social permite com que esse pedido do auxílio-doença, a entrada desse benefício, seja feito direto em agências do Correios. E para isso, o envio digital da documentação, é necessário baixar o aplicativo A Teste Médio, uma ferramenta do INSS que facilita o upload desses arquivos, dos laudos médicos, para quem precisa dar entrada nesse benefício. E em março desse ano, foi feito um projeto piloto, já em conjunto do Correios, com o INSS em Fortaleza. Eles viram que deram certo e, com isso, eles ampliaram já nesta terça-feira para todo o país. E com isso, Fernando, aqui em Londrina, já é possível pedir a solicitação, solicitar, no caso, o seu auxílio-doença em agências do Correios. Inclusive, no nosso portal tarobá.com.br, deixamos uma lista completa de quais agências do Correios estão atendendo e estão também concedendo esse benefício, a entrada desse benefício. Os detalhes, portal tarobá.com.br, aqui em Londrina e região. Logo no início, você encontra essas informações e outras também, não só aqui de Londrina e região, mas de todo o Brasil. Eu volto com você. Obrigado, Gabriel.